Olá, eu sou a Cristina, você está no Relibrando, e hoje eu resolvi, ao invés de falar de livros, indicar para vocês alguns filmes que eu gosto, porque são filmes que não são blockbusters, não tem efeitos especiais, não tem super-heróis da Marvel, mas são filmes que nos transportam para outras culturas, ou seja, são filmes que nos tiram da zona de conforto, nos tiram da caixinha. E eu queria começar indicando um filme que se passa na Índia. É uma coprodução, Índia, eu acho que é Canadá, mas esse ator aqui, que é o protagonista do filme, é o Irfan Khan, é um ator que eu adoro e que infelizmente morreu essa semana, morreu aos 53 anos, aparentemente com um tumor cerebral. Uma tristeza, gente, porque ele era muito jovem, muito talentoso, eu gosto de vários filmes que ele fez, vocês que gostam de filme, certamente já assistiram algum filme com ele, mas esse que eu quero indicar hoje se chama The Lunchbox. Esse filme é muito bonito, ele é muito sensível, ele mostra o relacionamento entre uma dona de casa e um rapaz, que se conhecem porque essa dona de casa, todos os dias, faz a marmita e manda para o marido na hora do almoço. Vocês assistindo o filme vão entender como é que essa coisa funciona, é uma teia, um emaranhado, que é incrível pensar como é que isso funciona na Índia, mas funciona. Só que nesse dia em particular, falhou. E a marmita que era para ir para o marido foi para uma outra pessoa. E aí começa um relacionamento, isso é um filme epistolar, eles trocam cartas, mas o interessante é você ver como que esse relacionamento se desenvolve, a diferença da cultura, dá para ver bastante nesse filme, como é que funciona o relacionamento entre as pessoas nessa cultura muito particular dessa cidade na Índia. Eu não me lembro que cidade é, mas é uma cidade grande. Então, assim, é muito interessante o filme. Claro que vocês podem assistir vários filmes desse ator. Ele fez, por exemplo, A Vida de Pi, ele fez Quem Quer Ser Um Milionário, The Namesake, que é o Xará, que eu já falei desse filme, inclusive aqui, já falei desse livro, tem vídeo, vocês podem conferir. Mas esse The Lunchbox, eu acho que é um filme que talvez não seja tão conhecido no Brasil, mas que vale a pena vocês conhecerem, é muito sensível, muito bonita a história. Da Índia, nós vamos viajar para a Albânia. E se vocês não sabem onde fica a Albânia, dá uma olhadinha aí no Google, vocês vão ver que é um país que fica acima da Grécia e abaixo de Montenegro e Kosovo. Eu, particularmente, não conheço nada da Albânia. Se vocês me perguntarem, capital, economia, cultura, eu não conheço nada. Por isso que eu achei interessante esse filme quando eu assisti, chama Romance a Três. Esse é o título em português, ele foi feito em 2017. E eu não gosto de títulos em português que já contam metade do enredo do filme, que é o caso aqui. Mas, enfim, ele conta um casal, o relacionamento de um casal que está prestes a se casar em todos os preparativos do casamento. Só que durante esses preparativos, reaparece na cidade um antigo caso do noivo. E aí o noivo não resiste, porque eles ainda se gostam, e eles retomam esse caso de uma maneira meio estranha, mas retomam. E esse é o enredo do filme. Até que no próprio casamento, a pessoa vai no casamento, acontecem algumas coisas. Então, assim, é muito interessante porque é um relacionamento diferente, né? E a maneira como essas duas pessoas se relacionam é muito estranha, né? Então, eu não sei se isso tem a ver com a cultura ou tem a ver com eles dois, mas eu achei muito interessante, chama Romance a Três. Mostra bastante de como funciona a sociedade em relação ao casamento. E da Albânia, né? Que pra mim é um país, assim, uma caixinha preta, tá? Então, eu espero que vocês gostem. É muito interessante. Vale a pena assistir. Não é um filme tão velho assim, gente, de 2017. Uma produção bastante recente. Assista aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E que tal agora a gente ir pro Japão e assistir um filme que se passa no norte do Japão? Que é sobre um rapaz que toca cello numa orquestra. E a orquestra foi dissolvida, então ele perdeu o emprego. Esse filme se chama A Partida. E é uma produção de 2008, muito linda, que mostra esse rapaz que é casado, né? Mora com a esposa, tendo que sustentar a família, perdendo o emprego. E aí ele tem que arranjar um emprego urgentemente. E acaba arranjando emprego num necrotério, sem saber que é um necrotério. E ele tem que preparar os corpos. E aí é que começa a história, porque aparentemente é um filme que vai falar sobre a morte. Só que não é bem assim. Na verdade, ele é uma celebração da vida, uma celebração da família, das tradições. É um filme muito bonito. Eu adorei assistir. Aliás, falando aqui pra vocês, acho que eu vou assistir de novo. Porque é um filme que eu gosto bastante, gente. Tenho certeza que vale a pena assistir. É muito diferente. Fala de uma cultura muito distante, né? Do Brasil, que é o Japão. E sobre uma coisa muito diferente, né? Os rituais sobre a morte são muito diferentes. Então, eu acho que vale a pena assistir. Muito interessante o filme. E agora eu queria indicar um filme com um outro ator que eu adoro, que é o Mads Mikkelsen. Que é um ator que é dinamarquês, né? E esse filme que eu vou indicar se passa na Dinamarca, que é o Adam's Apple, de 2005. Mas esse ator já fez vários filmes, inclusive um seriado, uma minissérie, que é o Hannibal. Então, ele é bastante conhecido. Tem um outro filme também que eu adoro dele, que é The Hunt, que é sobre um professor que é acusado de abusar sexualmente de um de seus alunos. É uma menina, né? Bem pequena. Só que a acusação é falsa. Então, o filme é sobre a repercussão dessa acusação na vida desse professor. Mas hoje eu quero falar com vocês do Adam's Apple, que é de 2005, que se passa na Dinamarca. E esse Mikkelsen, esse ator, é um padre, chama Ivan. Ele mora numa igreja, num mosteiro, assim, afastado, inclusive, da cidade. E um dia ele recebe um ex-detento neonazista, ex-neonazista, que acabou de ser libertado e é obrigado a passar um tempo ali com esse padre. Faz parte da sentença dele. Então, vocês já podem imaginar que o relacionamento entre o padre e esse ex-neonazista não é uma coisa simples. Mas é uma comédia, tá, gente? Só que é uma comédia, assim, muito bizarra, porque esse padre é muito diferente. Ele pensa de uma maneira diferente, ele toma as decisões dele de uma maneira muito inusitada, nunca acontece, ele nunca faz aquilo que a gente acha que normalmente se faria. Por exemplo, ele, por algum motivo ali do filme, que não vale a pena contar, porque senão tira graça, né? Ele resolve, ele, o padre, resolve fazer uma torta de maçã. Só que tem que ser com as maçãs da árvore do mosteiro, a única macieira que eles têm. Só que aquela árvore tá bichada. Então, eles têm que salvar as maçãs pra poder fazer a torta. E, gente, é hilário o que acontece ali, as decisões do padre, aquilo que acontece, o relacionamento dessas duas pessoas. O relacionamento com mais pessoas que estão no mosteiro. Por exemplo, ele tem um saudita, um imigrante saudita. Gente, ele é a violência em pessoas. Ele resolve tudo a partir da violência. E é hilário, né? Aquilo que acontece ali, o relacionamento entre eles. Tem uma outra pessoa que também mora no mosteiro, que é um estenista, que tem acusações de abuso sexual, um histórico de abuso sexual. E ele mora ali naquele convento, naquele mosteiro, desculpa. Então, assim, a história é muito interessante. Eu acho que tem várias camadas que a gente pode entender dessa história. Várias compreensões ali. Então, eu acho que é muito diferente, mesmo porque se passa na Dinamarca, que eu também acho que é um país muito distante do Brasil, que tem uma língua muito diferente. Então, isso também interfere ali no filme, na hora que você está assistindo. E culturalmente, né? Eu acho que é muito diferente também. Então, eu acho que é um filme que é interessante, porque a gente, vocês que gostam de cinema, como eu, costumam ver esse ator em filmes falados em inglês, que se passam nos Estados Unidos ou na Europa, mas não na Dinamarca. Então, é uma experiência bastante interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem um outro filme que eu gostaria de indicar para vocês, que é um filme de 2008, que se chama Caramelo, que é uma comédia também, e que se passa em Beirute, né? Com cinco mulheres. A história é sobre cinco mulheres que trabalham num salão de beleza. Inclusive, o título se refere à cera que elas usam para fazer a depilação, por isso Caramelo. E a história dessas cinco mulheres, mas é uma história muito simples, sobre o dia a dia delas, sobre os relacionamentos dessas mulheres, relacionamentos pessoais, e como que essas mulheres resolvem os problemas desses relacionamentos. Eu acho esse filme muito interessante, porque é uma história muito simples, mas se passa em Beirute, que é um lugar que aparentemente a gente acha que só tem conflitos, só tem conflitos, terrorismo, guerras, bombardeios. E, na verdade, as pessoas são pessoas, são pessoas em qualquer lugar do mundo. Seres humanos têm necessidades básicas de interrelacionamentos, interpessoais, que são básicas em qualquer lugar do mundo. E eu acho que esse filme mostra muito isso. Esses relacionamentos dessas mulheres que são como outras mulheres, quaisquer. Não são mulheres que andam cobertas, que andam escondidas. Isso também eu acho muito interessante da gente ver como é a sociedade nessa cidade que não é totalmente muçulmana. Tem muitos cristãos ali. Então, é isso. Eu acho que esse filme mostra o dia a dia de cinco mulheres, que podiam ser cinco mulheres em qualquer lugar do mundo. Mas que, coincidentemente, estão lá em Beirute. Já esse último filme que eu quero indicar para vocês se passa numa região com bastante conflito, porque ele se passa na divisa entre Israel e a Síria, ali nas colinas de Golã. Esse filme se chama A Noiva Síria, e é de 2004. Ele foi dirigido por um diretor israelense, mas é uma coprodução por vários países ali da Europa. É um filme muito diferente, porque como ele se passa ali na divisa, nessa divisa que tem uma cerca, fisicamente uma cerca de arame farpado, e tem um posto militar ali. E o filme se passa no dia da cerimônia de casamento dessa moça que mora em Israel, na parte israelense, desculpa, na parte israelense, ela é uma drusa, e ela tem que atravessar para a parte síria, para encontrar um noivo. Então, o filme se passa exatamente no dia da cerimônia, com essa família tentando entregar a noiva para o outro lado, e a família do outro lado tentando receber essa noiva. E aí ela tem que parar nesse posto, mostrar o passaporte dela, e fazer todos os trâmites legais. Esse filme é supostamente uma comédia, mas é também muito bizarro, gente. As coisas que acontecem ali, isso é tudo muito bizarro. É divertido, mas ao mesmo tempo, mexe assim um pouco, porque você não espera situações assim, principalmente no dia do casamento, né? Mas vale a pena, porque é muito diferente, eu tenho certeza que no Brasil, a gente não imagina que essas coisas existam, mas existem, tá lá, a noiva síria tá lá para contar isso para a gente. E eu espero que vocês assistam ao filme e gostem, porque é um filme muito diferente, muito interessante, com duas culturas, né? Muito distantes da nossa cultura brasileira, mas que eu acho que vale a pena conhecer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, se gostaram, deixem seu like. Se não são inscritos, agora é a hora de se inscrever. E boa semana para vocês!